Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre LG G8X, smartphone com configurações tops, mas que traz como grande destaque aqui o modo dual screen, né? Que transforma o LG G8X em um aparelho com duas telas totalmente funcionais, né? Que você pode utilizar para visualizar dois aplicativos simultaneamente, alguns aplicativos até suportam o uso das duas telas ao mesmo tempo. E o LG G8X é uma opção barata, né? Para quem quer a experiência do Galaxy Fold 2, mas não está disposto a gastar aí toda essa grana por esse smartphone, né? Inclusive o LG G8X está valendo muito a pena atualmente, já que é fácil encontrá-lo na faixa dos R$2.700. E por esse preço, né? Além do modo dual screen, você tem aqui um smartphone com chipset Snapdragon 855, 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, bateria de 4.000 mAh, acabamento premium, né? Com tampa traseira em vidro e bordas em metal. E ainda com a proteção IP68 contra água e poeira e certificação militar, apresentando uma maior garantia contra quedas, contra calor e frio extremo. Tudo isso com uma tela OLED de 6,4 polegadas e resolução Full HD. Inclusive, né? As duas telas aqui utilizam a tecnologia OLED e trazem resolução Full HD+. Elas são idênticas. E olha, por esse valor aí, R$2.700, eu acredito que está valendo muito a pena comprar um aparelho bem interessante. E nesse vídeo eu vou mostrar todos os recursos aqui do LG G8X, do acessório, né? Do dual screen, o que ele tem de legal, quais são os problemas dessa tecnologia. Mas antes, não esqueça o like no vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e torna-se o Big Geek você também. Com a capinha, o LG G8X é um smartphone enorme e pesado. Mas, sem ela, ele se transforma aqui em um smartphone comum, um smartphone tradicional. Inclusive, muito bom, olha só. Com o acabamento premium, né? Tampa traseira em vidro e bordas em metal. Sensores digitais na tela. E uma pegada muito boa. Ele tem uma tela de 6,4 polegadas, uma tela OLED, com a resolução Full HD+, 2340x1080 pixels e com a proporção de 19.000x9. Algo interessante desse aparelho é que a LG corrigiu os problemas do LG G8S, né? Que trazia um recorte enorme aqui junto à tela. Agora temos apenas um recorte em formato de gota para abrigar a câmera frontal de 32 megapixels. E o aparelho é muito bonito, bem construído. As câmeras dele, as duas câmeras traseiras, ficam rente à tampa traseira. Então você não tem nenhum tipo de relevo, o que é bem legal e algo muito raro, né? Nos dias atuais. E no geral, é um smartphone muito bom, trazendo um conjunto bem legal de câmeras, de desempenho, tela. A interface dele também está muito boa. Inclusive, o LG G8X foi atualizado recentemente por Android 10. Eu nem acreditei que finalmente essa atualização chegou aqui para esse aparelho. E o aparelho sozinho traz 8,4 milímetros de espessura e pesa 192 gramas. Aqui no detalhe, vocês podem ver os botões de volume e também um botão dedicado para acionar o assistente do Google. Enquanto que aqui na outra lateral fica o botão liga-desliga. Na parte inferior do aparelho, temos aqui uma entrada para fone de ouvido. Isso mesmo, ele ainda traz a entrada para fone de ouvido. Microfone utilizado para as ligações. A entrada USB tipo C e um dos alto-falantes externos. Já que o G8X traz áudio estéreo. O som também sai aqui pelo mesmo alto-falante que é utilizado para as ligações. Aqui mostrando o áudio para vocês. Ele realmente é estéreo. Sai pelos dois alto-falantes. Fala bem, Giggs. Tudo bom com vocês? Galera, estou aqui com tudo. E aqui mostrando a tela, exibindo vídeos. Notem que o aproveitamento da área frontal é muito legal. E por utilizar uma tecnologia OLED, temos ângulos de visão realmente muito bons. O LG G8X também traz proteção IP68 contra água e poeira. Podendo ficar submerso até 1,5m de água por 30 minutos sem danificar. E ele vem com certificação militar contra quedas, contra calor e frio extremo. Então temos aqui um aparelho bastante resistente. Além de um desempenho e de câmeras muito boas. Mas agora chegou a hora da gente falar do modo dual screen. Na verdade é uma capinha, vocês podem ver aqui, deixa eu mostrar melhor para vocês. É uma capinha com uma segunda tela com exatamente o mesmo tamanho da tela principal. 6,4 polegadas, resolução Full HD Plus. E inclusive até o recorte aqui que abriga a câmera frontal na tela principal está presente na dual screen, na segunda tela. Para você colocar é muito fácil. É só encaixar aqui e dar dois toques para poder acordar a tela principal. Essa capa tem uma conexão USB-C interna, justamente para fazer a conexão entre a segunda tela e o aparelho. E aí uma vez conectado aqui, basta você clicar nesse ícone e usar a opção para ativar a dual screen. Uma vez ativa, você pode dar dois toques para desligar e também para ligar a tela. Esses dois toques fazem com que ela desligue e ligue. Mas você também pode usar a barrinha que fica aqui no canto, que controla as funções. Através dela, você vai inverter os aplicativos entre as telas, pode jogar um aplicativo de uma tela para outra, desativar uma das duas telas e também ativar o modo onde o aplicativo fica em tela cheia. Não são todos os apps que permitem isso, mas alguns deles permitem você usar ambos nas duas telas. Elas têm exatamente as mesmas medidas e por isso que a LG até colocou esse recorte fictício aqui na dual screen, justamente para que ela seja idêntica à tela principal. É o mesmo tamanho, mesma tecnologia OLED e mesma resolução Full HD+, 2340x1080 pixels. E aqui você pode abrir o aplicativo, por exemplo, eu abri a Play Store e através desse ícone eu posso trocar aqui o aplicativo de tela. Está vendo? Consegui abrir em uma outra tela. Da mesma forma, eu posso inverter os aplicativos de posição. Basta usar a opção trocar telas e eu consigo inverter um aplicativo entre uma tela e outra. Dá para eu ativar a tela inicial na dual screen, então vou aqui para a tela inicial, enquanto que o aplicativo que estava aqui eu jogo para o outro lado e também posso simplesmente desativar a dual screen, olha só, para usar uma única tela. O legal é que as dobradiças que seguram a dual screen, elas são bem firmes, então você pode deixar o aparelho em várias posições intermediárias e pode até usá-lo com a tela virada para trás. Você pode deixá-la ativa, pode diminuir o brilho dela e desativar os toques ou pode deixá-la totalmente desligada. E alguns poucos apps, como o app nativo de galeria, permite você utilizar a dual screen para visualizar as fotos e os vídeos. Olha só, para isso eu ativo o ícone que fica aqui no topo. Mas são poucos aplicativos que trazem essa integração aqui com a dual screen. Normalmente você vai utilizar os aplicativos de forma separada, né? Olha só, por exemplo, eu abro, eu posso até abrir o aplicativo diretamente aqui, ó, ele tem a gaveta de aplicativos para eu selecionar o app diretamente pela interface, ó, eu vou abrir o Instagram, por exemplo, enquanto que eu tenho o navegador aqui na outra ponta, posso abrir, por exemplo, o Gmail, e aí se eu quiser inverter as telas, eu tenho que utilizar aqui esse ícone, né? Para poder fazer a inversão. Infelizmente eu não consigo arrastar os aplicativos entre as telas, né? Eu tenho sempre que usar aqui essa interface da dual screen para poder interagir com as duas telas. Mesmo com dois aplicativos abertos aqui simultaneamente, a velocidade da interface é sempre muito boa, realmente está sobrando desempenho aqui no LG G8X, ele vem com o Snapdragon 855, que traz uma excelente performance. E aplicativos aí como o navegador, por exemplo, permite você utilizar o visão dual screen. E o que que é isso? Ele simplesmente vai dividir o aplicativo entre as duas telas. Olha só isso. Então eu consigo visualizar o navegador, por exemplo, aqui no modo dual screen. Posso usar tanto na vertical quanto na horizontal. Olha só. O único problema é que as bordas aqui na capa, né? Justamente por causa do seu conjunto de dobradiças, acaba ocupando bastante espaço. Então fica um pouco desconfortável usar as duas telas, né? Para um único aplicativo, porque realmente fica esse monte de bordas aqui ou no meio, né? Ou se você tiver aqui no modo vertical, fica também posicionado dessa forma central. Então eu não gosto muito de usar nesse modo. Eu acredito que o LG G8X acaba sendo mais interessante para você utilizar sempre como duas telas, né? Como duas telas separadas, cada uma com um aplicativo diferente. Nesse modo ele funciona muito bem. Você pode assistir um vídeo no YouTube, por exemplo, enquanto você vai respondendo o e-mail, né? Ou você vai navegando em um aplicativo novo, ou conversando no WhatsApp, no Telegram. Então, nesse sentido, a multitarefa do LG G8X é muito interessante. Mas, utilizando o aplicativo aqui numa única janela, para essa função eu não gosto muito desse aparelho. E a visão do dual screen também é limitada. São poucos apps que permitem essa função. Olha só, temos aqui o Chrome, o Fotos, o Gmail, o Google, o Maps e o YouTube. São somente esses aplicativos que permitem o uso aqui da visão do dual screen. Vou até colocar na visão do dual screen o YouTube, por exemplo. Olha só, fica muito estranho, né? O Gmail também fica com esse corte no meio. E notem que o botão Home, ele fica bem aqui no centro, né? Então fica até um pouquinho difícil de você acessar, ó. É um pouquinho de trabalho de acessar. Para mim, eu não achei interessante. Eu prefiro realmente utilizar dois aplicativos separados, ou simplesmente, né? Como eu faço muitas vezes, eu deixo um app na segunda tela, enquanto que na tela principal eu uso para navegar entre outros aplicativos. Outra função interessante é que você pode usar o teclado na segunda tela, olha só. Então você tem um teclado completo, muito mais fácil de você digitar na segunda tela. E você pode, né? Também optar por manter o teclado em uma única tela, na tela principal. E olha só, eu estou usando a segunda tela para digitar, mas pelo fato da tela principal acabar sendo mais pesada, o ideal é que você faça a inversão. Então eu posso simplesmente aqui trocar os aplicativos de tela, ó. Vou jogar o e-mail lá para a segunda tela. E aí o teclado automaticamente vem para a tela de baixo. E eu também posso usar o Dual Screen para jogar, né? Eu posso usar aqui uma das telas como controle. Para isso eu acesso o Game Tools, que é esse ícone que fica aqui no cantinho. Você desliza no canto, ó. E aí você habilita o LG Game Pad. Ele vai mostrar um controle aqui na parte inferior. No caso, eu estou jogando o Asphalt 9, então ele vai já automaticamente selecionar um controle para a corrida. Mas você pode mudar a interface, ele tem vários controles aqui pré-configurados, ó. Você pode selecionar o que for da sua preferência. E você também pode criar um controle específico para o jogo que você deseja. E da mesma forma, eu posso deixar também a tela do jogo na segunda tela e colocar o controle na tela principal. Porque dessa forma fica melhor para poder você jogar. Dessa forma fica mais confortável de você controlar na hora de jogar. É só que fica bem mais legal. E ele tem a vibração, quando você está utilizando a segunda tela, ele também traz a vibração aqui do controle. É, dá um pouquinho de trabalho até se acostumar, né? Mas é legal, fica bem mais interessante você jogar nesse formato. Vem com um conector proprietário, né? E vem com esse adaptador, que é magnético. Então você pluga a entrada USB-C aqui nesse adaptador. E aí para carregar, basta se aproximar. Faz a recarga aqui via conector magnético. Então você não precisa tirar o smartphone para carregar. Ele também tem aqui o furinho, né? Para você colocar o fone de ouvido no LG G8X. Aqui mostrando a parte frontal da capa, ele tem uma tela de 2,6 polegadas. Uma tela AMOLED monocromática, né? Para exibir algumas informações, data, horas, notificações também. Olha só. E essa parte é toda espelhada, né? E ela fica marcada com muita facilidade. Aqui mostrando a tampa traseira, as câmeras ficam descobertas, né? Mas eu não sei por que tem esse recorte tão grande, né? Eu acredito que ele poderia ser menor. E como eu falei para vocês, a capa usa dobradiças. Ela pode ficar em vários estágios diferentes, olha só. Você pode deixá-la em várias posições e ela permanece firme. Quando você está usando o aplicativo de câmera e está no modo câmera frontal, você pode habilitar o dual screen. E aí o que é que acontece? Quando você vai tirar uma foto de uma pessoa, você pode deixar essa parte virada para ela e ela vai conseguir visualizar a imagem, a foto que você está tirando ou o vídeo que você está fazendo também. Então dá para os dois visualizarem ao mesmo tempo. Infelizmente não dá para você usar esse modo com a câmera traseira, né? Porque quando você fecha a capa, você até habilita ele aqui, ó. Mas quando você fecha a capa, você simplesmente cobre o conjunto de câmeras traseiras. Ele até passa automaticamente aqui já para a câmera frontal, olha só. O aparelho com essa capinha pesa 326 gramas e ele tem 14,9 milímetros de espessura. Deixa eu pegar rapidinho aqui o Galaxy Z Fold 2. Olha só, aqui para vocês terem uma ideia de dimensões, né? O Galaxy Z Fold 2 acaba sendo pequenininho, né? Mais estreito. E aí, aqui mostrando a espessura, o Galaxy Z Fold 2 é até um pouquinho mais espesso nessa borda aqui, né? Onde fica a dobradiça. Mas a impressão que eu tenho é que o LG G8X acaba sendo mais pesado do que o Galaxy Z Fold 2. E aqui mostrando os dois abertos, né? Para vocês terem uma ideia da área de tela. Aqui são duas telas de 6,4 polegadas aqui no G8X e 7,6 polegadas aqui no Galaxy Z Fold 2. São propostas bem diferentes, né? Realmente são dois aparelhos muito diferentes. No caso do LG G8X, eu acredito que ele pode ser uma boa opção para você usar dois aplicativos ao mesmo tempo e também conhecer essa tecnologia, né? Ver se realmente é o que você deseja. Enquanto a performance, o LG G8X vem equipado com o chipset Snapdragon 855. Então a performance dele é excelente. Inclusive melhor do que a do LG Velvet, hein? É bom ficar de olho nisso. Ele também traz 6 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento. Vem com uma bateria de 4.000 mAh, que sozinho, né? Sem a capa, consegue aguentar até mais de um dia longe da bateria. Esse aqui é um ponto positivo desse aparelho. Com a capa, aí a autonomia já diminui bem mais, né? Ele vai conseguir aí chegar até o final da tarde, mas não vai passar disso. Vai depender do quanto você vai usar as duas telas, né? Mas o uso da segunda tela realmente aumenta bastante o consumo de bateria no LG G8X. Então temos aqui um aparelho com uma performance excelente e com uma boa duração de bateria. Só gostaria que a capa teclado, já que ela é tão pesada e tão grande, também trouxesse uma bateria extra para aumentar um pouquinho mais a autonomia do LG G8X. E quanto às câmeras, esse aparelho consegue filmar em até 4K 60 quadros por segundo com a câmera principal. Consegue filmar em até 4K 30 quadros por segundo ou Full HD a 30 e 60 quadros com a lente ultra-wide e também com a câmera frontal. E são câmeras realmente muito boas, na minha opinião também superiores às do LG Velvet. E algo muito legal é que o G8X traz um modo manual para vídeos e para fotos também. E um detalhe importante é que além de vir com som estéreo, o LG G8X traz áudio de alta definição e permite até fazer as gravações nesse formato, além de conseguir reproduzir. E olha galera, por R$ 2.700, eu acredito que só o LG G8X sozinho já valeria muito a pena. Isso porque temos aqui um smartphone com hardware muito bom, né? Com o Snapdragon 855, 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, tem um visual muito bonito, traz a proteção IP68, vem com ótimas câmeras também, finalmente foi atualizado para o Android 10, mas com o extra de vir com a capa Dual Screen, que acrescenta aí mais funcionalidades aqui para esse smartphone. O único detalhe é que eu gostaria que o LG G8X tivesse mais funções para você utilizar com as duas telas. Mas eu acredito que o Dual Screen funciona muito bem quando você encara como se fosse uma função para usar dois aplicativos em telas separadas, né? Imagina o LG G8X realmente com duas telas e não um aparelho com uma tela única, né? Mas sim com duas telas. E em cada uma delas você pode utilizar um aplicativo ou manter um aplicativo separadamente na segunda tela, enquanto você usa outras funcionalidades do aparelho. Então nesse sentido, eu acredito que o LG G8X com o modo Dual Screen acabe atendendo muito bem. E com certeza, pelo preço atual, vale muito a pena a compra do LG G8X. E uma curiosidade, né? Que além da capa com o Dual Screen, temos aqui uma capinha extra para proteger o aparelho. Então, se você quiser, pode ignorar completamente o modo Dual Screen e usar o LG G8X apenas como um smartphone tradicional. Mas, acredite, viu? Tem muitas situações onde o Dual Screen acaba sendo bem interessante, principalmente para você que gosta de usar muitos aplicativos ao mesmo tempo. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam o like aqui embaixo. E você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se no vídeo que você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!